E é o gastral pra vocês, a gente vai rapidinho e volta só no sapatinho Vamos dançar no sapatinho, chão de bolsinha de caruá Nesta sandinha pra lá e pra cá Ponte o vizinho na cabeça, agora eu não quero ver Essa dança mexer com você Vamos dançar no sapatinho, chão de bolsinha de caruá Mexe a cintinha pra lá e pra cá Ponte a mãozinha na cabeça, agora eu não quero ver Essa dança mexer com você Quero você comigo Eu e você, vamos brincar Eu vou com você E você, comigo vai dançar Vamos dançar no sapatinho, chão de bolsinha de caruá Mexe a cintinha pra lá e pra cá Ponte a mãozinha na cabeça, agora eu não quero ver Essa dança mexer com você Mais, pra cá Tchau Tchau Música O que é isso?